Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar que a criadora Cherry lá de live, a gente está fazendo uma fangame nova que vai lançar 15 de setembro E esse aqui é um vídeo dela usando como entretenimento, tá? Então eu fico com essa gameplay de fundo Se vocês não saibam que fangame é essa, eu não sei o nome também Eu acho que ela já vai dar um nome, mas ainda não sei Então eu só vim aqui anunciar que tem uma fangame nova que está prestes a lançar, né? Acho que lançar 15 de setembro, que ela falou lá no vídeo dos comentários lá Foi isso, né? O vídeo foi exato como entretenimento E deixa o like, compartilha com os amigos Se inscreva no canal, ative as notificações E fui galera Ganhei com essa gameplay de fundo Tchau gente! Tchau gente!